Prezado amigo Rovai e seguidores da revista Fórum, conforme nós combinamos, estou aqui passando a minha coluna de cinco minutos para hoje. Olha, todo mundo viu que o desgoverno apresentou a sua proposta de reforma. A questão principal pouca gente está entendendo, mas ele está desconstitucionalizando as regras previdenciárias. Imagine só, em 1988, na Constituição Cidadã, nós tivemos grandes conquistas. Conseguimos trazer para a carta magna o direito previdenciário. Foi bacana? Foi bonito? Bom, em 98 já começaram a tirar algumas coisas e agora a proposta desse governo é desconstitucionalizar. Sabe o que ele diz? Lá no artigo 40, ele diz que uma lei complementar vai definir os regimes próprios dos servidores públicos. No artigo 201, ele diz que uma lei complementar vai definir os critérios do regime geral. Inventou mais um pouco. No artigo 201-A que ele apresenta, ele fala também que uma lei complementar vai definir o regime de capitalização. Olha, a coisa está montada porque a discussão que ele quer fazer é nas regras de transição. Então, quando ele fala em idade mínima, 62 para a mulher, 65 para o homem, quando ele faz a mudança dos cálculos, tudo isso estão nas regras de transição. Mas atenção, a regra de transição é desmontada a partir da lei complementar e é isso que todo mundo precisa entender. Uma proposta de emenda constitucional necessita de três quintos da votação do Congresso e tem um trâmite mais demorado. Agora, uma lei complementar que também é importante, aprova-se pela maioria absoluta. 50% mais um, papum, aprovou. O que significa? Significa que ele vai negociar as questões que estão na transição como se fosse algo mantido, não é? Algo que vai durar. E não é, porque numa lei complementar ele pode outra vez mudar tudo que está colocado. Atenção, pessoal, os cálculos são absurdos. Ele quer jogar 60% da média. Todo o trabalho que ele está fazendo é restritivo e muito pior. Ele retira da Constituição e põe através de leis complementares. Olha, pessoal, a coisa é muito dura. Vamos ter que brigar bastante para poder ter alguma restrição. Só mais uma coisinha importante também para você. Quando ele fala em capitalização, é outra grande mentira. Nessa proposta apresentada, ele fala simplesmente que um regime de capitalização, também objeto de uma lei complementar, vai exigir alternativamente mais consegurados obrigatórios. O que ele está dizendo? Ele está falando de um novo regime que não presta. O Chile mostra isso para a gente. E ainda por cima, se esse regime se coloca, as contribuições passam a ser para o novo regime. Atenção, pessoal. Seguro Social, esse que nós estamos construindo desde 1923, é o tal do regime de repartição. Pacto de gerações. Quem está trabalhando, está contribuindo para pagar o benefício de quem já não está mais em atividade. É assim que funciona e é assim que deve funcionar. O resto, pessoal, são apenas ilusões, tá bom? Vamos tomar cuidado, vamos resistir e vamos mobilizar. Essa proposta que está por aí é um saco de maldades da pior forma que eu já vi em toda a minha vida. Vamos à luta e estamos aqui toda semana. Um grande abraço aí, Rovai. Um grande abraço para todo mundo.